A Comissão de Constituição, Justiça, Ética e Decoro Parlamentar, na reunião da última terça-feira, dia 11 de setembro, deu parecer favorável a normal tramitação de quatro projetos de lei. Um deles, de autoria da vereadora Deile Silva, insere dois parágrafos à Lei Municipal 3127, de 1989, que regula a colocação de escapes e descargas em veículos automotores. Da mesma forma, receberam pareceres favoráveis o projeto de lei de autoria do vereador Adelar Vargas, que denomina Estrada José Oliveira da Costa, a via de acesso ao Rincão dos Bentos, e o projeto de lei da vereadora Deile Silva, que denomina a Rua Angico Rosa, uma via da Vila Maringá. Mediante parecer do vereador Valdir Oliveira, a CCJ aprovou ainda a normal tramitação do projeto de lei do Executivo, que altera a Lei Municipal 4745, de 2004, que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores públicos municipais. É um projeto extremamente importante, relevante e polêmico. Nós precisamos ter muita cautela para analisarmos todas as etapas desse projeto executivo. Aqui foi aprovada hoje a questão da legalidade, regimentalidade e admissibilidade do projeto. Agora vai para outra comissão para tratar a questão do mérito. Legenda Adriana Zanotto